Operações policiais e da Receita Federal apreenderam toneladas de brinquedos falsificados em várias cidades do país às vésperas do Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. Apenas na capital do Rio de Janeiro foram apreendidas mais de três toneladas de produtos infantis durante a Operação Chuck, contra a venda de brinquedos falsificados no camelódromo e em lojas no centro da cidade. A pesquisadora da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro, Milene Cleto, alerta que é preciso conhecer a loja física ou e-commerce na hora de escolher um produto infantil e evitar a compra no mercado informal, o tradicional camelô. É importante que o consumidor verifique no mercado formal o selo de identificação da conformidade do Inmetro para o brinquedo, bem como a confirmação do registro ativo desse brinquedo junto ao Inmetro. É importante também que o consumidor observe a embalagem, apresentando informações de indicação de faixa etária, restrição de faixa etária e outras informações relevantes para os pais. Milene explica como o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia regulamenta brinquedos a partir da realização de testes. Esse produto é ensaiado por laboratórios de ensaio, com ensaio de impacto e queda, mordida, toxidez, inflamabilidade, ruído. E esses ensaios simulam o uso do brinquedo pela criança. Esse é o trabalho realizado pelo Inmetro na regulamentação. O Inmetro ainda dá outra orientação. Famílias com crianças em idades diferentes devem redobrar a atenção para que os pequenos, em especial de até três anos de idade, não tenham acesso aos brinquedos de crianças maiores. Outra recomendação importante ao consumidor na hora da compra é exigir a nota fiscal para que, em caso de defeito, seja possível realizar a troca do produto. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Sandra Fontela